Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece eu sou a Bárbara e bem-vinda a Bela e o Fera. Hoje eu vou fazer aqui uma nova dieta, se vocês não viram os vídeos anteriores, vou deixar aí no card passando. Fiz a dieta das Cardassias, fiz a dieta da Kelly Key, fiz a dieta da Adele e hoje eu trago pra vocês a dieta da Jennifer Lopes. Essa mulher maravilhosa de 50 anos com esse corpaço, ela tem 1,64 de altura, entre 59 quilos mais ou menos. Pra quem não sabe, a Jennifer Lopes, ela é cantora e também atriz. Essa mulher é tipo, é sem noção essa mulher. Eu quero chegar com uns 50 anos, bonita tá, e com um corpo assim igual a ela. Então vão trabalhar bastante pra isso. Gostem desse vídeo, tá, eu vou fazer aí um dia inteiro, 24 horas da dieta da Jennifer Lopes. Vou fazer aqui especificamente a dieta que ela fez, dá uma secada aí pro filme As Propaceiras. Ela já tem o costume, né, de ter uma boa alimentação, a consumir bastante água, comer mais produtos naturais. Mas essa dieta específica foi uma dieta low carb que ela fez durante 10 dias. Então vocês vão acompanhar aí comigo, tá, um dia da dieta dela. E antes de mais nada, já deixa o like aí. Curtam, curtam muito, eu quero chuva de likes. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Ative aí a notificação pra receber todos os vídeos que eu tô postando aqui no canal. E gente, eu queria agradecer a todo mundo, tá, pelo feedback do livrinho de receitas. Eu fiquei muito, muito contente que vocês gostaram e tão assim, fazendo as receitas mesmo com gosto. E é isso mesmo que eu queria, sabe, ajudar vocês na dieta, fazendo uma alimentação boa e saudável e gostosa ao mesmo tempo. Em breve, eu já tô atualizando aqui alguns errinhos que teve no livro. E também vou adicionar aí as calorias de todas as receitas e os macros também. E relaxa, pra quem já comprou o livro, vai receber essa versão aí gratuita, tá? Se você ainda não adquiriu o livro, vou deixar aqui, ó, no primeiro link na descrição. Que eu tenho certeza que você vai gostar e vai te auxiliar muito na sua dieta. Então bora aí fazer a dieta da J-Lo. Gente, eu falei com vocês lá no meu Instagram, né, que eu tô tomando um novo termogênico pra poder fazer o aeróbico em jejum. Então eu vou mostrar pra vocês qual que é esse termogênico. Esse aqui que eu tô tomando, Lipodrine, ele não me dá aquela tremedeira que alguns muito fortes dão. Esse aqui, ele é mais forte que a cafeína, tá? Nessa nova fase aí, eu queria um termogênico mais forte, mas ele não é forte a ponto de me deixar com a tremedeira, me deixar passando mal. Então ele aqui tá me dando um pico de energia muito boa pra fazer o aeróbico. E eu vou tomar ele aqui antes, esperar 20 minutos e ir fazer o cardio. Minha desculpa, mas não é isso que eu achei que a J-Lo, ela sempre anda com uma garrafinha d'água. Sempre, pra qualquer lugar. Então, tipo assim, uma coisa que eu não faço é levar a garrafinha d'água lá pro cardio. Então hoje eu vou levar. Bora começar aqui no cardio. Ó, trouxe a minha pra ir bebendo. Ela tá falando do cardio, eu quero ter bebido muito bem. Eu vou contar aqui mais ou menos quanto de água eu tô tomando também. Pro meu peso aqui, então, lá pelo menos uns 3 dias já pude. Então, vai ser bom. Aí eu controlo direitinho e... Bora! Acabando aqui o cardio. 45 minutinhos. E terminar aqui minha água também. Bora fazer o café da manhã. Bom, gente, cardio concluído. Já tô enchendo aqui, ó, outra garrafinha d'água. É muita água que a gente tem que tomar, tá? Vou aqui fazer o café da manhã. Na verdade, não tem muito o que fazer, porque ela come o quê? Uma fatia de pê-de-piru. Uma fatia de queijo. E um pouquinho de bacon. Vou pesar ali na balancinha e fazer na airfryer. E agora de manhã também ela toma um chazinho, tá? Ela gosta de revezar chazinho ou suco de limão e coisas bem naturais. Toda a alimentação dela é natural. A gente não pode esquecer disso, tá? Porque ela não consuma bebidas alcoólicas há anos e não consuma nenhum tipo de cafeína. Porque ela tem insensibilidade à cafeína. Então, ela prefere não tomar. A água é muito importante e essencial aí. Porque ela mantém o corpo dela sempre hidratado. Ela levando a água numa garrafinha assim, ó, durante todo o dia, ela vai bebendo sempre, sempre, sempre. Ou por trás ou ela, tipo, nos camarins e tal. Tipo, o que que tem aí nessa bebida? E eu, tipo, é só água. Às vezes a gente acaba esquecendo de tomar água e isso é muito prejudicial pra gente mesmo, né? Então, levar uma garrafinha aí é ódio pra gente ajudar a controlar mesmo. Gente, eu fico assim, eu fico boba. Como essa mulher tem 50 anos e com esse corpo, meu Deus. É muito o foco que ela tem. Ela faz kickbox, a luz de luta, musculação. Ela sempre tá na academia, sempre tá em boa forma. Como essa dieta low carb, né? Ela não fez durante muito tempo. Ela só fez durante essa preparação do filme mesmo. Pra ela ficar bem em forma, porque ela ia fazer um stripper, né? Então, agora, vamos fazer aqui o lanche. Olha aqui. Dois fatos de frio de peru, queijinho, bacon e queijazinho. Gente, é tão engraçado isso, né? Porque, tipo assim, a gente fica acostumado a fazer uns fatinhos do dia a dia, querendo ou não. Mesmo a gente revezando nos alimentos. Por exemplo, eu esqueci que eu amo chazinho. Tipo, sério, eu amo chazinho. E faz um tempão que eu não tomo. Tipo, nossa, eu amo chazinho, todinho queijo. Eu adoro essas coisas quentinhas. Porque aqui é assim, coração. Então, bora comer aqui, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabei o café da manhã. Tava bem gostosinho, sabe? Geralmente eu não como nada no café da manhã. A primeira refeição que eu tô fazendo é o almoço. Então, assim... Desceu tranquilo. Agora, espero que... Eu acho que não vai me encher o suficiente, igual no vídeo daquele aqui. Se você não assistiu esse vídeo, vou deixar aqui passando no cart, tá? Mas no daquele aqui, como a gente fez um café da manhã mais reforçado e tudo... Eu fiquei muito cheia na hora do almoço, né? Pra comer o almoço. Mas é que eu acho que vai ser bem tranquilo. Então, quando voltar, fazer a refeição do almoço. Tá na fã de um desagrado, acabei de grilhar aqui, ó. Já tá ótimo. E meu prato de salada já tá pronto também. Agora vou pôr o franinho aqui e fiz o suquinho de primão também, que eu tô me duretinho. É assim, feitos. Aqui de salada tem cenoura, pepino, alface, couve, brócolis, tomate. Desenho ali, deu 150 gramas de franguinho e a saladinha. Tá bonito o prato, né? Ó, ficou bem colorado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto